O pessoal pega ali também o aviso. Oi, bom dia. Estaremos agora com os aviso da semana. Irmãos, por favor, posso ver aqui os homens. Irmãos, bom dia mais uma vez. O motivo que eu estou aqui na frente é para confirmar a consultação para todos os homens. No próximo domingo, em quase 18 horas, uma reunião com todos os homens. É importante a sua presença, porque nós vamos ali, junto, traçar alguns trabalhos para esse ano de 2021. Então, a presença de vocês é fundamental. Vamos tomar aquele nosso cafezinho, vai ter um cafezinho para a gente poder estar interagindo ali, batendo um papo, uma coisa bem informal, mas entendendo que nós vamos estar resolvendo o assunto consenente ao reino de Deus. Então, vejam para as suas ideias, o que você acha que a gente pode aproveitar para poder colocar em plástica, tá bom? Obrigado. Amém. Joel ou Cláudia, vamos fazer o aviso? Cláudia? Estamos mais a tempo de botar o vídeo lá, mas pode fazer o aviso. Pode passar para ela. Bom dia, igreja. Bom dia. Passamos só para lembrar do nosso retiro de casais, dia 11, 12 e 13 de junho, para a partir de ao pés. Ainda tem três vagas, e seu irmão e irmã quiser abençoar o seu casamento, só por por a gente, tá bom? Amém. Algum aviso? Não? Vamos dar a sequência. Faremos agora de pé a leitura bíblica. A leitura bíblica. Fica lá embaixo, o irmão lá embaixo. Lá embaixo. Aqui no lado... Tá congelado lá em cima. Cris, botãozinhos. Cris. Agora, para abrir, vai lá embaixo. Vai embaixo, irmão. Tem um desenhozinho lá embaixo. Tris? Não, não. Na barra mesmo que no outro. Do lado, 46%. Isso, em cima. Do lado, 46%. Do lado, do lado. Do lado. Isso. Isso, aí. A gente volta. Volta. Ao vivo é assim. Pronto. Amém. Vitória. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Salmo 7, 17. Homens. O Senhor é a minha força e o meu escuro. Dei que meu coração confia e dele recebo ajuda. E meu coração me suba de alegria. E com o meu canto me darei graça. Salmo 28, 7. Mulher. A cara que meu coração cante louvores a ti e não se cague. Senhor, meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Salmo 30, 12. Tudo. Louvarei o nome de Deus como anjos e louvarei a sua grandeza com ação de graças. Salmo 69, 5. Dessa palma te convido a adorar o Senhor nesta manhã. Vamos adorar o Senhor? Amém. Pois é, vacina. Não tem que ensinar mais tempo. Todo mundo, né, vacina? Amém. 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 Bom dia, igreja. Vamos adorar o Senhor. Com um cântico que diz que bom estarmos aqui no nome da Deus. Podendo exaltar o seu santo nome. E é verdade. Já começamos aqui um pouquinho mais cedo, orando, ali, fora. E muito bom que foi esse momento que nós tivemos aí. Podemos olhar para alguns que estavam chegando dos seus trabalhos, alguns que estavam vindo, alguns que estavam, de repente, vindo visitar um parente, ou com os nossos vizinhos também. E é muito bom que a gente vê que a recepção também é mútuo. Muitos pagam, falam com dois, porque recebem oração, recebem o fuleto. Mas é bom. É bom que nós estarmos aqui. Não só aqui, mas ali também. E isso é adoração ao nome do Senhor. Então nós vamos cantar esse louvor que diz isso. Bom estarmos aqui no nome da Deus. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Podemos exaltar o seu santo nome. Tempo. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. De novo, bom estarmos. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Podemos exaltar o seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. 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 Glória a Deus. Este momento é um momento de dízimos e ofertas. É um momento que eu e você temos um privilégio de chegar diante do Senhor com alegria, que é o que diz a palavra do Senhor, com alegria. Amém. 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 Bom dia, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, eterno Deus, amado, bendito Pai Em nome de Jesus Te agradeço, Senhor, por esta manhã Te agradecemos por estarmos aqui E ter o privilégio de ouvir a Tua palavra Que o Teu Espírito Santo Inista o nosso coração, Senhor Em nome de Jesus, amém Irmãos, nós estamos aqui Vamos terminar Não, filho, que vai se desbotar hoje No dia de hoje Graça Cinco domingos, o mês está sendo o último domingo Mas será pregado Mais vezes Mas para fechar o meio de galeta O pastor me deu tema e falou Que o Teu Espírito Santo Que conduza você Graça Eu trouxe Para fim de reflexão Manifestação incondicional Do amor de Deus Graça Manifestação incondicional Ou seja, sem condição nem nenhuma Do amor do nosso Deus e Pai A palavra graça A luz das escrituras Por si só Já demonstra o quão amável Misericordioso E bondoso E bondoso É o nosso Deus e Pai Somente a palavra graça Que por si só Só a palavra já demonstra o quão Deus e amável Misericordioso E bondoso Ninguém tem dúvida disso Mas aí vamos Tá bom, graça A favor e merecido Mas Como é que é isso, graça? Vamos voltar lá em Isaías Só prestem atenção Não vou projetar nada ali não Isaías 1 do 11 ao 17 Diz assim De que miséria minha multidão Dos vossos sacrifícios Diz o Senhor Já estou farto dos holocaustos De carneiros E da gordura De animais Cebados Nem me agrada De sangue De viseiros Nem de cordeiros Nem de botes Quando vim Diz para comparecer Perante mim Quem detereu isso Nas vossas mãos Que viesse a avisar No exato Não continuei A prestar O perto das mãos E licença Para a minha iluminação Minhas luas Novas E os sábados E a convocação Da Assembleia Não posso Suportar Iniquidade Nem mesmo A reunião Solene As vossas mãos Novas E as vossas Solenidades A minha alma Não as odeia Já me são pesadas Já estou cansado De as sofrer Por isso Quando estender As vossas mãos Escondo De vós Os meus olhos E ainda Que multipliquei As vossas orações Não as ouvireis Porque as vossas mãos Estão cheias de sangue Lavai-vos Podem Caio-vos Tirai a maldade De vossos atos E de anjos De meus olhos Cessai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o que é justa Ajudai a oprimir E fazer justiça Aos órgãos Tratai as causas Das viúvas O que nós podemos observar Nesse primeiro ponto Aqui em Isaías Do 11 ao 7 Capítulo 1 Do 11 ao 7 Deus tirou o povo Lá do Egito E Vocês vão Pro deserto Eu vou tirar vocês daí E vocês Vão me adorar Somente me adorar Glória a Deus Só que o adorar Do povo Era um adorar Hoje E um pecar Amanhã E se mata Vós Se mata carneiros E derrama Sangue E faz Obrações E glorifiquem A Deus E aí Deus Fala aqui Já não posso Suportar Nem Não posso Suportar Nem Nem Para Chega Chega disso De que me serve A multidão De vosso sacrifício Então Deus Já está falando Aqui Chega Eu já não quero mais Eu não quero mais Aí Deus Fala E agora Mas glórias A Deus Que graça Já é A essência De Deus Já é A essência De De que me serve A multidão De vosso sacrifício Que o Senhor Já está O fato De holocausto De carneira E da gordura De animais Servados Nem me agrada Do sangue de miseria Os reis de cordeiros E de bode Então como Eu vou salvar O meu povo Se eles estão Fazendo Sacrifícios Para a minha glória Só que eles ainda Continuam Na mesma lama Não há conversão Em vossos corações Não há conversão No coração deles O que eu vou fazer agora? E aí em Isaías 1.18 Deus diz Vinde então Vocês estão Pecando muito Já não Já estou farto disso Mas olha só Deus falando No 18 Vinde então E acuíbe Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos como o neve Ainda que sejam vermelhos Como o carnes Eles se tornarão Brancos como a mão Nitidamente Aqueles Exeram que a graça De Deus Nesse versículo Porque o povo Acabou de fazer A dominação E Deus fala Eu não quero mais isso Mas Deus fala Vinde E me pergunta E me questiona Para ver se eu não Vou tornar os vossos pecados Que são como a cor Escarlada e rindo Brancos como a neve Brancos como a mão Graça de Deus Aqui a gente já se observa O que? O favor imerecido De Deus A um povo Que continuamente Vinha fazendo Sacrifícios Para perdão os pecados Continuamente E ainda assim Deus fala Eu não quero mais Mas venham Eu vou transformar O pecado de vocês Pela minha graça Como brancos como a neve Podemos perceber Que a graça Amor Misericórdia Bondade Estão entrelaçados Que são a própria Essência de Deus Não tem como Separar isso Glória a Deus Porque se não fosse assim Nós não estaríamos Aqui hoje Se não fosse assim Lá Que o povo Já fazia Os cultos Já matava os bodes Ali Já fazia Deus já aceitaria Aquilo ali Já ia haver aceitação Daquele povo ali Mas Faziam em pecado Faziam em pecado Faziam em pecado Mas pela graça De Deus Ele ainda fala Não vem Vem Não façam mais isso Eu já não suporto Mas venham Que eu vou transformar O pecado de vocês Como brancos Como a neve Graça Amor Misericórdia Bondade São a essência Não tem como Separar isso Tem como Imaginar a graça De Deus Sem amor Sem misericórdia Não tem Ou Deus Sendo bom Mas sem amor Hum É conexo Uns Cus deles Se conectam Não tem como Imaginar a graça Sem amor Sem bondade Não tem Vamos falar Sobre graça Do ponto de vista De dois aspectos Graça Como favor E merecido E graça Como bênção Em momentos De tripulação Graça Como favor E merecido Vinde Então E aguile Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escalata Eles se tornarão Brancos Como a neve Ainda que seriam vermelhos Como o cafezinho Se tornarão Como a lã branca Nítido aqui Que a graça Quem é favor E merecido Nítido A gente traz Para hoje Aqui agora Na parte da manhã A gente orando ali E tinha um Conhecido ali Do Edson E eu conversando ali Com ele Eu falei assim Olha Deus nos chama Da nossa forma Do como nós estamos Né E Como é que a gente Se aproxima de Deus Ele nos chama Mas a gente só Chega a Deus Por Cristo A gente só chega a Deus Por internet Hoje Como é que é a situação O que é que você faria Hoje Para chegar a Deus Como é que seria Ela não é Por merecimento O povo está pensando Que é por merecimento Mas é pela graça E aí eu expliquei Para ele Não, não Não é merecimento não Porque se fosse merecimento Não terei que falar Para vocês Romano 5.12 diz Portanto Como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte Passou para todos Todos os homens E por isso Que todos pecaram Porque todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Sendo justificados Pela sua graça Pela redenção Pela libertação Que há em Cristo Jesus Os textos assim Não nos mostram Paramente O início E a confirmação Da graça de Deus Para com os homens Por que início? Porque ele está falando aqui Por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte Passou a todos Aqui por um só homem Deus ali Já começou a graça de Deus Por Adão Já entrou o pecado Então Deus Como é que Deus Ia salvar o povo Que ele criou? Como é que Deus Ia salvar o povo Que a geração Eleita dele Todos pecaram E destituídos Estão da glória Mas sendo justificados Praticamente Pela graça Início Vai Adão Ratificação Jesus Cristo O início da graça De Deus Portanto Como por um só homem O pecado entrou no mundo E pelo pecado a morte Aqui a gente tem o início Se Adão Não tivesse pecado lá Se Eva Não tivesse comido A maçã Adão Não ia comer E ao viver A gente Deus ia Não diz Mas Deus ia Eles talvez iam Dar frutos Mas sem pecado A confirmação Da graça de Deus Sendo justificados Graticamente Pela sua graça Então Deus Confirma a graça dele A confirmação Dessa graça É a justificação Que nós temos E a retenção Que há em Cristo Jesus O início Vai Adão A justificação Em Cristo A gente está falando Graça Como um favor E merecido Atos 5 Atos 15 11 Diz Mas vemos Que seremos salvos Pela graça Do Senhor Jesus Cristo Pelo favor E merecido Do Senhor Jesus Cristo Como eles também Se a gente Quer contar aqui Um questionamento Há um tempo atrás Eu até trouxe aqui A irmã Rosane Rosane Eu não me sinto Eu não me sinto muito seguro Em questão da salvação Alguns podem Prazer Essa mente Às vezes Isso vem na minha mente Mas será que Por que eu estou sentindo isso Porque a gente Não é às vezes Se a gente Começa a sentir isso É uma insegurança A gente tem que lembrar Da graça Que é o favor De merecer Mas quando a gente Começa A deixar De fazer a obra De Deus A gente começa a passar A ter insegurança Em relação A salvação Mas aí Tem os questionamentos Como já fizeram Pra mim Já trouxe aqui Você vai ser salvo Vamos falar Eu sou salvo hoje sim Mas não por Pelo merecimento Eu não sou salvo Por merecimento Por que Cristo Vem e morreu por mim Porque se fosse Por merecimento Não teria salvação De ninguém Ninguém ia ser salvo Por que todos Que o cara É destituir No coro da glória De Deus Então não é A gente tem que Pôr a cabeça Pedir perdão A Deus Por esse pensamento E sentimento nosso Porque é pela graça E não é por merecimento É pelas misericórdia O favor imerecido De Deus Foi o que o O Senhor ali falou Mas eu não mereço Não é por merecimento Não É o Senhor Se arrepender Se converter Ao Senhor Pedir perdão Confessar seus pecados E receber triste O Senhor vai ser salvo Por espiritual E aí o Senhor Nunca mais vai estar sozinho Mas não é Pelo merecimento não Vem e Deus Vai tratar o Senhor Da forma Que o Senhor Está aí hoje E muitos Pensam Que é por merecimento Mas não Não é por Por ser bonzinho Não é pela graça Glória a Deus Jesus se ofereceu Quanto mais o sangue de Cristo Que é pelo Espírito eterno Se ofereceu a si mesmo Imaculado a Deus Purificará As vossas consciências Das outras mortas Para servir-lhes Ao Deus vivo Ao Deus vivo Portanto Sergindo os homens O vosso entendimento Se ele sobe Esperar Inteiramente Na graça Que se vos ofereceu Na revelação De Jesus Cristo Meus irmãos O povo lá Pecando Pecando E Deus Fala Para com isso Para 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 Não banho Mais Não banho Porque vocês Isso é pra mim Não é nada Vocês continuam Na mesma coisa E aí Conjeitando aqui Deus Falei Como é que nós Vamos fazer agora É claro Isso é palavra Minha Não está naquilo Mas é uma Conjeituração E como é que Eu vou fazer agora Aí talvez Na conversa Com Jesus Lá E aí Agora Aí Jesus Pai Eu vou Porque é que Deus Que Jesus Se ofereceu Se ofereceu Olha só a graça Olha só o tamanho Do amor E é que Deus Vai ser falado aqui Deus vai enviar O seu único filho Mas olha só E Jesus Pai Pode mandar eu lá Eu vou Eu me ofereço E se Jesus Fala assim Não Não É só acabar Isso aí Construir tudo de novo Começa tudo de novo Bom É porque não É porque Deus Não ia mandar mais de novo Mas Termina de alguma Outra forma Mas olha Na graça De Deus Em Cristo Jesus Jesus Fala Eu vou lá Porque se Jesus Não se oferece Não ia vir E certamente Deus Acho que não ia pegar Cristo E ia lançar Cristo Vai lá Mas Jesus Se ofereceu A si mesmo Meus irmãos Aí a gente está Vendo a graça Por favor e merecido Mas Tem como falar graça Estudar graça Entender graça Sem ter fé Sem falar de fé Eu coloquei aqui A distância entre a graça e a fé Tem uma distância A graça de Deus E a fé do homem Está aqui E entre a graça e a fé Tem uma distância aqui Mas vamos lá Porque aquela graça Que vós sois salvos Por meio da fé É isto Não vem de vós É a dor de Deus Meus irmãos Graça E fé Portanto É pela fé Para que seja Segundo a graça Afim de que possa De que a promessa Seja firme A toda a posteridade Irmãos A graça de Deus Foi e continua Sendo dada A todos os homens Foi e ainda Continua Até Cristo Vim Vai continuar Porque Deus É graça E essência Continua E sendo dada A todos os homens E é demonstrada Em Jesus Cristo Por amor Misericórdia E bondade A graça de Deus É selada É selada Em João 3,16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Ela foi selada Em Cristo Selada Em Cristo Mas graça Foi dada A todos Mas sem a fé Não vai chegar Pois pela graça Suas salvas Por meio Da Da fé Não chega A graça Está sendo dada Para todos Para os judeus Para os gentios Para todos Mas sem fé Não chega E aí O comentário Dele É bom Ele comentou Mas eu creio Em Deus Eu falei assim Pô A palavra de Deus Até os demônios Crentes Tremecem Mas é só Por intermédio De Cristo Pela fé Não é só O creio Em Deus Que a pessoa Vai Vai seguir Tem um caminho É único É a fé Em Cristo Mas eu Eu já ouvi Falar de Cristo Eu perguntei Você já ouviu Falar de Cristo Muitas vezes Mas não tem Cristo Não tem fé Em Cristo Já estudou De Gênesis Apocalipse Mas não A essa parte Aqui eu não creio Então não tem fé Pode ler a Bíblia 350 mil vezes Mas se discordar De uma vírgula Não está tendo fé Porque quem nos dá Sabedoria Para entender A graça de Deus É o próprio Espírito De Deus Que é o Espírito Santo E se a gente Descorda Isso aqui é o Meu irmão Vai orar E pedir sabedoria A Deus Ora e pede sabedoria Então muitos Até lerem a palavra Mas escordam na Bíblia Como escordar A palavra de Deus Se é pela fé Nós falamos de graça Como um favor E merecido Agora vamos falar De graça Como pensam Em momentos De tripulação Paulo Para que em mim Como vamos nos tornar fracos Nos tornamos fracos Quando nos humilhamos Diante da presença De Deus E dependemos E dependemos Não somente Da força Que nos é dada Por internet De expedição Não tem como A gente Nos sentir forte Não tem Estamos passando Por tripulações O Paulo Passou por tripulações E se a gente Por olhar aqui Mais qualquer Do que todos os homens Até na palavra Porque ele Como homem Ele foi Foi ungido Do Senhor Foi usado E sofreu Mas aí ele falou A minha força Não é minha A minha força Eu me fortaleço Na minha fraqueza Porque quem Nos fortalece Nós somos nós Quer ver Quando você tiver Quando você não Quando nós estivermos Porque eu também Sou o primeiro E muito duro Passando por momentos De tripulações E lutando E sentindo o que? A gente está usando A nossa força Quando a gente está Começando a perder Quando a gente está Começando É porque a gente Está usando a força Aqui A gente está tentando Tirar a força Nossa Mas a gente vai cair Porque a força Não vem de nós A graça Dos momentos De tripulações Vem por internet De quem? Do Espírito Santo É a graça De Deus Porque é a bondade De Deus É a graça De Deus Porque é a misericórdia De Deus É o centro De Deus É ele Falando assim Mas peraí Agora não é o momento De você receber isso A minha graça Já baixa Para você A minha graça Já baixa Para Para O que você está fazendo Porque você vai dar Muita conta de fato E aí Quem vai se machucar? É um dito popular Acorda Só arrebenta Para o lado mais fraco E quem é o lado mais fraco? Que sempre Seja o lado mais fraco Nós Quando a gente Está lutando E sentindo Que está Caramba Não está enxergando O valor De outro É porque A gente está lutando Com a nossa força E não adianta Nós não vamos chegar No final do túnel Senhor Me dá força Para o teu Espírito Santo Pai Me leva Porque eu já não aguento mais O que o teu vai fazer? Vem meu filho Agora sim Agora você Pediu a minha força Agora eu te conduzo E aí a gente vai mais tranquilo Porque aquele pesar Aquela Aquela responsabilidade Aquele desespero Aquele estresse A gente já deixou Em Cristo A gente já deixou Lá na cruz Então a graça Nos momentos De tripulações É a gente Depositar Nossa força No Espírito Santo É a gente Caminhar Para encaminhar O Espírito 1 Coríntios 10,13 Olha só Uma confirmação Não veio Sobre nós Tentação Senão Humana Mas Fiel é Deus Que não Nos deixará Tentar acima Do que Poder Antes Com a tentação Dará também Os cabos Para que possais Suportar Como é que Deus Não Os deixará Tentar acima Do que Poder Como Deus Vai fazer isso Para o Espírito Santo Porque o próprio Deus Averte em nós Pode alguém Ter dúvida disso Que Deus Averte em nós É claro Que no nosso Momento Frágil A gente Vai ficar Vai tristecido Vai na caverna Vai até Perguntar Mas por que Estou passando Assim Me ajuda Senhor Me ajuda Pai Meu irmão Quando nosso Filho Pede ajuda Pai Me ajuda Se o compaio Que não liga Se vira ele Não Dependendo da situação Davi me pede ajuda Meu filho Caiu Levante E saiu Para aprender A se comparecer Mas Essa ajuda Que a gente pede É ajuda espiritual É aquela ajuda Que está nos tirando Do caminho Do caminho Está nos levando Para fora E a gente vai perceber Isso Porque o nosso coração Vai esfriando Vai esfriando Vai esfriando Senhor me traga de volta Por favor Porque eu não quero Ser da tua presença Me traz pai Me ajuda pai Aí ele vai fazer o que? Agora sim Aí ele vai trazer Quando Deus diz para Paulo A minha graça Te basta Certamente Quando estamos ansiosos Para realizar alguma coisa Ou Contendendo Para fazer algo Ele também nos diz A minha graça Te basta A minha graça Te basta Quando estamos ansiosos Para realizar alguma coisa Ou quando estamos Contendendo Para fazer algo Estão ansioso E a gente está querendo Contender Não Eu vou fazer Eu tenho que fazer Acontecer Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu tenho que fazer Eu tenho que sair Aquele projeto Eu tenho que fazer Aí Deus diz Para com isso Stop Para aí A minha graça Já te basta Ainda que você Não tenha nada Que você deseje Nessa vida aqui Mas o quarto Está sendo preparado Jesus já foi preparar O quarto Porque a nossa glória Aqui Não é glória A nossa glória Aqui É fazer com que Reconheçam O bom nome de Deus E proclamar A Cristo É claro Que a gente vai Quer viver bem Como bem Falou o nosso irmão Luiz aqui No estudo A gente trabalha Para ter as coisas E é dito Luiz Mas quando a gente Está batalhando Muito Deus fala Não Não é isso Que eu não quero Para a sua vida Não A minha graça Já te basta Para aí O meu favor E merecido Já vai Para você Chega Ainda que você Não vai receber nada Porque eu não quero Te dar nada Aqui na terra Mas lá em cima A tua glória Não está aqui Está lá Ainda que você Fasse sofrimento Do dia em que nasceu Ao dia em que morrer A gente tem um exemplo De Lázaro Do vínculo O pastor trouxe aqui Jazinha a porta do rito Do dia em que nasceu Não vou falar Do dia em que nasceu Porque é melhor não é tal Mas estava lá Jazinha Cheia de chagas E foi para onde? Olha a graça E a misericórdia Deu para o centro De amar o meu irmão Imaginaria ele Que iria para a glória Talvez ele falou assim Na cabeça dele Ele pensou assim Pô mas eu sou frutão Daqui Por que Daqui Eu vou para o inferno A glória dele Talvez tenha nascido Em uma casa Uma família pobre E foi para a rua E foi mendigar Mas é o que Deus Dava para a gente Aqui hoje Ainda que a gente Não receba o que a gente Deseja E nem mais recebe Que tal Meus irmãos Talvez a gente Nem vá receber O que a gente Deseja aqui Mas uma coisa é certa Nosso quarto Está lá Glória a Deus Pela graça de Deus Pelo favor E merecido de Deus Porque se ele Nos abençoar aqui Não tem o que a gente quer Ele vai Abençoar E a pessoa Vai fazer o que Obrigado pai Agora vai ter o meu caminho Não é isso que Deus Quer Jesus fala Eu não quero perder Nenhum Então até A bênção A graça Por intermédio de bênção Se foca nisso É Jesus Não querendo perder Nenhum A mesma vez Porque se uma A mesma vez Receber algo Que deseja aqui Ele vai esquecer Da graça Por favor Ele vai sair Vai para fora Está triste Quem somos nós Para dizer Eu sou Ou eu vou lá E vou fazer isso E vou fazer aquilo Quem somos nós Para contestarmos A boa Perfeita E agradável Contagem de Deus Porque se a graça Porque eu não sou De nada Graças a Deus Quem nos sustenta É o Espírito Santo Amém Que Deus nos abençoe Que a graça e a paz Que a graça e a paz Esse mês Foi impactante Cada domingo Pela manhã A gente tem Uma palavra Que nos alimentou E saciou A nossa fome Da palavra Só a palavra De Deus Tem o poder De trazer Aquilo que a gente Precisa Para mudar E mudarmos Para melhor Sempre Porque nós Não somos Perfeitos E sem fé É impossível A cada vez Por isso Estamos aqui Mediante Dessa terra Provados Em nome de Deus Só tem mais duas Às vezes Que eu esqueci É que Mês que vem Nós temos Outro tema Para trabalhar Viu Aí os pregadores Estejam se preparando Escrevendo seus sermões Aí Nós vamos falar Sobre santificação Ok Então mês que vem Até mais Espera pela manhã Pelo domingo de manhã Será sobre santificação Estaremos abordando Esse assunto E também Domingo que vem À noite Teremos o que? A ceia Do Senhor Então fiquem aí Os irmãos amizados Hoje à noite Nós teremos Um culto maravilhoso Como foi na manhã É a extensão Da manhã Não dá para parar Né? Essa graça maravilhosa Não acaba nunca E nós estaremos Falando sobre Adoração Hoje à noite E também estaremos Salva-lhe-ão Do Senhor Como se você Estar com o coração Alegre Nessa manhã Vem à noite Traga um visitante De preferência Não crente Para que ele possa Ser impactado Pela glória E pela graça De Cristo Jesus Amém? Vamos ficar de perto Vamos agradecer a Deus Por esse triste Légio Que nós tivermos De estar aqui Na presença dele Pai querido Nós glorificamos Mais uma vez O teu nome E agradecemos Mais uma vez O teu nome Queremos dizer ao Senhor Não tem que nos sentimos Mas não temos palavra Para expressar O tamanho Que é o amor Que nós temos E a gratidão Que nós temos Pelo Senhor Porque um favor Imerecido Um preço tão alto Foi pago por Jesus Na cruz Para que de graça E pela graça Nós tivéssemos Direito A salvação Obrigado Senhor Por tudo Obrigado Porque o Senhor Usou o meu servo Obrigado Assim como Todos os outros Preletores Que estiveram aqui Trazendo a tua palavra Continua ministrar Nesta casa A tua palavra Senhor Através de nós Que possamos ser Sempre assim Quartos Usados na mão Do olheiro Que o Senhor Possa sempre Colocar aquilo Que nós necessitamos E retirar Das nossas vidas Aquilo que não Te agrada Obrigado por tudo Fica com vós Livra-nos do mal E agora Com o amor Do nosso Deus Pai A graça salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a direção Do teu doce Espírito Esteja com cada um De nós Com todo o povo De Deus espalhado Sobre a face Da terra E com toda A Israel E a igreja de Cristo Diz Eu sei que louvado Um abraço E até daqui a pouquinho Às 19 horas Com o culto Salmo de Ano